E olá, filhos! Vamos aqui continuar com a nossa leitura comentada de Filosofia e Cosmovisão de Mário Ferreira dos Santos. E hoje é um capítulo curtinho, vai da página 117 à página 122, tem cinco páginas, que é o finalzinho da parte da filosofia. E, posteriormente, nós iremos aqui para a parte 2, Cosmovisão, visão geral de mundo, logo no próximo episódio, no próximo capítulo, certo? Então, vamos começar. Capítulo 7, Análise Unitária da Filosofia. Eu esqueci de tirar aqui o... Na verdade, eu não esqueci de tirar, eu lembrei de colocar de volta, e aí eu não tirei de novo o chat da live, porque eu achei que eu não ia gravar mais a leitura comentada de Filosofia e Cosmovisão. Então, eu vou só mexer aqui rapidinho no overlay da facecam, e vou ocultar aqui. Beleza. Já mexi, vambora. Ficar aqui também o LivePix. Eu esqueci de tirar tudo isso, todos esses elementos poluindo aí, né? Vamos lá. Antes da multiplicidade dos objetos, do conhecimento e das conquistas feitas, é natural que o nosso espírito, por um processo eminentemente racional, deseje dar à filosofia uma unidade, torná-la, enfim, a ciência da unidade, a máxima unificação de todo o nosso conhecimento. A filosofia, que já foi todo o saber teórico com os gregos, e que pouco a pouco se separou da ciência, nunca perdeu seu sentido universalizante e unitário. Assim, tudo quanto é, tudo quanto existe, tudo quanto constitui o nosso mundo de formas imutáveis, tudo, enfim, constitui o objeto da filosofia. Todos os grandes problemas de todas as disciplinas, todas as grandes e maiores dificuldades que surgem, são dificuldades que cabe à filosofia analisar e resolver. Dessa forma, o filósofo é uma espécie de supervisionador de todo conhecimento, é quem liga um fato isolado à cadeia de fatores maiores, procura a relação que prende, que associa uma ideia à outra, um fato a outro, procura as leis das leis, as constantes das constantes, ou porque tal se dá ou não se dá. Tá meio fugindo aqui o foco, mas, enfim, o foco não é a minha cara, é a lintura. Nas experiências de laboratório, muitas vezes o físico encontra problemas que transcendem a experiência, ele interrogando o que é energia, o que é o movimento. Não lhe podem satisfazer sempre as mesmas experiências. Quando interroga assim, apela para o filósofo que está nele, ou então, impossibilitado de seguir o caminho que transcende o seu mistério, como é que seria basicamente o seu escopo nesse caso, deixa o filósofo concluir o que ele não poderia fazer dispondo apenas dos meios de experiência. Dessa forma, a filosofia é a transcendência de todo o saber fragmentário das disciplinas particulares. Cada uma dessas disciplinas interessa-se por um campo, uma região, que é o seu objeto. E onde todas as regiões do saber vêm lançar o seu raio é na filosofia. Seus raios na filosofia. O saber mater de todos os outros saberes, o saber originário, os outros saberes. A sublime e nunca suficientemente louvada filosofia, cujo brilho os adversários nunca conseguiram empanar. Porém, entre a multiplicidade dos fatos, tem o homem duas funções intelectivas para entendê-lo. Uma analítica, a intuição, e a outra sintética, a razão. Assim como todas as coisas, todos os fatos que sucedem, quer do mundo exterior, quer do mundo interior, revelam o que são em sua singularidade, mas também o que são em sua generalidade. Para conhecer esse universo de fatos variados e heterogêneos, e para reconhecer que o que neles há de homogêneo e invariante, a razão e a intuição trabalham juntas como funções organizadoras. Um dos problemas mais importantes da filosofia coloca-se aqui, é o do conhecimento. Quais são os limites do nosso conhecimento, como se efetua, qual a sua natureza, etc. Todos esses aspectos, os quais já estudamos, são os grandes problemas que permanecem constantes. Não interessam apenas à filosofia, pois são propostos e colocados em toda a ciência particular. Dessa forma, a filosofia é constantemente chamada para examiná-los e por, entre os debates dos céticos, dogmáticos, racionalistas e idealistas, o problema da verdade está sempre presente. Até onde é verdadeiro o nosso conhecimento? Esta pergunta impõe-se exigente de respostas. O que é a verdade? Ora, todos sentem que a verdade é uma identificação entre a representação do que temos de um fato e esse fato. Se o que enunciamos de um fato corresponde ao fato, diramos que esse enunciado é verdadeiro. O verdadeiro é o que se coadura com esse conceito de perfeição que formamos como meta a ser atingida, cuja exatidão nunca sentimos alcançar, porque é da natureza humana do conhecimento a insatisfação, que anima o homem a procurar sempre. Não admitimos graus, na verdade, porque a perfeição dela não os admite. O conceito dessa perfeição é sempre a negação das gradações. Assim, a verdade é o supremo ideal que a razão busca. E todas as verdades parciais, todas as verdades que não têm esse atributo de perfeição, são apenas empregos falhos desse conceito supremo de valor, que damos ao inatingível. Toda ideia de Deus inclui a ideia de verdade. Nenhum crente atribuiria ao seu Deus uma negação da verdade, porque Deus tem como atributo a perfeição infinita. Se a certeza muitas vezes nos satisfaz e nos parece ser a verdade, é que no conceito de certeza damos algumas das mais profundas significações da verdade. A certeza é apenas uma aparência da verdade, como esta se nos mostra, mas como transeunte passageira. É como um mensageiro, um arauto que nos anuncia a Deusa Suprema, que pela sua magnificência permite-nos imaginar a majestade da verdade, mas apenas nos sugere o que ela é e não nos satisfaz. O problema da verdade é um problema importante, porque da solução dele temos a solução da luta entre o ceticismo e o donimatismo. Mas, aplicando-nos nosso método para analisar o tão magno problema, em vez de respondermos a pergunta que é a verdade, que é o verdadeiro, perguntemos, por que colocamos a pergunta? Empregamos aqui, praticamente, o nosso método de indícios. Como se apresenta o conceito de verdade para os filósofos? Ora, como uma identidade entre o cognoscente e o conhecido? Ora, como a adequação entre o fato e a ideia? Ora, como a coerência do pensamento consigo mesmo? Como põe os idealistas? As enunciações são muitas, mas em todas elas está sempre incluído o que ela quer dizer. Identidade, a adequação e a coerência dos idealistas são sempre a mesma identidade. Basicamente, seria o argumento ser formalmente válido, mas isso não necessariamente é verdade, porque não existe apenas o argumento em si, mas existe também o objeto cognoscível. A verdade transparece como o desejo de uma identidade entre o objetivo e o subjetivo, entre o cognoscente e o conhecido. Perguntamos agora, não são essas as intenções mais profundas da razão? Não é esse o conceito de verdade, um conceito puramente racional? E é apenas racional o nosso conhecimento? Não, nosso conhecimento é também intuitivo, prático, singular. Uma singularidade é indefinível e, portanto, inidentificável. A verdade do autenticamente singular ou é apenas consigo mesmo? A verdade é ser, aqui. A verdade da intuição não é uma adequação, mas apenas o próprio ser ou o próprio sendo. Assim, há tudo uma verdade, que é ser ela mesma. Quando captamos a imagem de um fato, captamos parte desse fato. A verdade racional de um fato é a parte da razão que podemos adequar ao fato. Então, temos uma verdade racional. A verdade intuitiva de um fato nos é dada pela prática, porque não aprendemos intuitivamente tudo quanto o fato é, mas apenas o que é como singularidade. E generalizamos essa singularidade pela razão. Então, a verdade concretamente que podemos conceber é a conjugação do conhecimento que temos de um fato racional e intuitivo em sua reciprocidade. Uma coisa que é interessante é que ele fala aqui sobre a questão do... a conjugação do conhecimento de um fato. Deixa eu ver. Generalizamos essa singularidade pela razão. Eles falam muito também sobre o que são os empiristas e porque eles negam, de certa forma, a causalidade. E não só a causalidade, mas o conhecimento generalizado a partir do momento em que a intuição... Não só a intuição, não a intuição, mas a generalização e a categorização são puramente faculdades cognitivas, são faculdades da razão. Então, essa ideia de que você não consegue atingir nenhum tipo de conhecimento verdadeiro através da razão e apenas pela observação vai levar a problemas como o problema da indução de Hume, na qual nenhum conhecimento seria puramente verdadeiro. E esse viés antirracionalista, ele é muito difícil de você argumentar a favor dele porque quando você argumenta a favor de alguma coisa, você vai usar uma estrutura lógica e premissas que podem ou não se verificar, mas essas premissas, elas, de certa forma, elas não conseguem... Elas, de certa forma, se anulam. Por quê? Quando você nega um dos pressupostos necessários para fazer o que você está fazendo, por exemplo, o paradoxo de falar essa frase é mentira, você não está... O conteúdo da sua fala invalida a própria premissa, de certa forma. Quando nós temos essa invalidação de pressupostos, que comumente chamam de contradição performativa, mas na verdade você teria que provar que é uma contradição de pressupostos, você nega os pressupostos, você já tem uma validade de uma contradição formal, porque você está negando os pressupostos necessários para a validade do seu próprio argumento. Então, nesse caso, quando a gente fala de você negar o papel da razão e tentar fornecer argumentos racionais para isso, se você não fornecer, você não consegue justificar. E se você fornecer, ao mesmo tempo, você não só não consegue justificar, porque já vai ser uma proposição geral, mas como você se autocontradisse. essa premissa anula-se a si mesma. Então, quando você busca negar, por exemplo, a causalidade baseada na negação da razão pura e o problema da indução de você não poder inferi-la empiricamente, apenas correlações que podem ser falseadas com novas observações, você percebe que essa afirmação não se sustenta por si própria. Entendeu? E também ela é anticientífica nesse sentido que eu falei do episódio imediatamente anterior, que é essa questão da ciência, ainda que ela não investigue as causas primeiras como na filosofia, ela ainda assim trabalha com aspectos de causalidade, embora em uma escala inferior e não buscando essa cadeia de causalidade última pela razão, até porque foge ao escopo da ciência natural. Mas enfim, vamos seguir aqui. Então, eu estava falando que a verdade concretamente, a gente poderia falar de condizer o fato intuitivo e racional. Mas qual o valor desse conhecimento? Como saber se o conhecimento é verdadeiro? Se não ofende a coerência das normas dialéticas do conhecimento, ou normas lógicas, melhor dizendo, dentro dessas normas é a imagem verdadeira. Se é verdadeira, comprova-o a prática, porque o homem também domina a natureza, e nesse domínio está um dos meios de verificação, embora não possamos identificar esse conhecimento com o conhecido, porque estamos reconhecendo que o conhecimento é apenas parcial. Ou seja, falível também, né? Responderemos assim, o conhecimento racional como tal pode ser verdadeiramente racional, como intuitivo. É o conhecimento do heterogêneo, do diferente, e pode ser verdadeiramente intuitivo, reciprocamente, o conhecimento intuitivo e racional se completam e nos dão um conhecimento concreto. Se aumentarmos os meios do conhecimento, se aumentamos os meios do conhecimento, se aumentamos as possibilidades de penetrar em outras notas das coisas, esse conhecimento novo não anula os anteriores, mas o completa, o complementa. Dentro de um campo temos uma verdade, dentro de outro temos outra. Assim como posso ter uma verdade física de um corpo, posso ter a verdade química de um corpo sem que uma escula a outra. Certo? Porque a realidade como um todo é uma só. Há, pois, um conceito racional e universal de verdade como uma grande possibilidade ideal e a atualização dessa verdade que é o ato que é, portanto, consequente com o ato que é sempre o determinado. Construir uma verdade, construir com a verdade um conceito de perfeição, desculpa, construir com a verdade um conceito de perfeição, um ser em si, é uma forma abstrata de compreendê-la. É compreendê-la apenas por um aspecto. Compreender concretamente é fazê-la descer do mundo de abstrações, ou seja, juntar aquilo que está separado, muitas palavras. Uma verdade sem fundamentos reais existenciais seria uma verdade inânime, um fantasma a pairar como uma sombra a cobrir o nada. A verdade, como concreção, é uma verdade viva, palpitante e criadora. Aí, em teoria de conhecimento, no capítulo Criteriologia, faremos uma análise decadialética da verdade, que ainda vai chegar na decadialética para alcançar a verdade concreta, dialética, das antinomias, não de contradições que seriam logicamente excludentes. Já estudamos os conceitos de absoluto e de relativo e pouco o podemos por hora apresentar. Ambos são conceitos, o primeiro oferecido pela razão, o segundo pela intuição, como mais adiante veremos. São antinômicos, distintos, mas inseparáveis. A afirmação do absoluto não exclui o relativo. Uma ideia do relativo não se mantém sem seu oposto. Não concedemos o condicionado sem o incondicionado. Isso é bom. O determinado sem o indeterminado. Esses conceitos polares refletem no espírito a grande polaridade de todas as coisas, as antinomias que se complementam. A ciência estuda a parte particular. É o saber teoricamente organizado do particular. A ciência sabe, a filosofia quer saber. A religião crê, a arte cria. Não há ciência sem o objeto e o objeto da ciência é o regional, o particular. A ciência é o conhecimento definido por causas imanentes. Ela não transcende o seu objeto. embora seja generalista. Fale das leis gerais daquele objeto. Entendeu? Como existe também essa antinomia na ciência. A religião crê. Uma religião racionalizada deixa de ser propriamente uma fé, pois esta exige o assentimento do espírito, independentemente de demonstração ou prova. A religião é a aceitação do que podemos penetrar no transobjetivo, no transcendental, no transinteligente, pela fé, pela reaventuração, imediato ou imediato. Mas também a gente poderia falar que a teologia, por exemplo, é a fé racionalizada. É uma forma de explicar racionalmente a fé, até porque a verdade também aparece de uma maneira que dá para você entender ela de forma coerente, por mais que isso seja difícil e algumas coisas ainda estejam acima do que o nosso intelecto pode penetrar nessas verdades. Mas, lógico, teologia é bom você estudar os teólogos para não cair em heresia. A arte não quer saber, nem apenas crer, mas criar. A arte é a manifestação do homem como criador ou co-criador, como eu já cito em outros vídeos. Todos nós temos a ideia de algo que é o supremo dos nossos desejos, o perfeitamente desejado, a beleza suprema. A arte é essa constante aproximação realizada em obras pelo homem. Todo verdadeiro artista tem um ideal de beleza que deseja concretizar, atualizar, tornar real. e atualizar esse passar de potência para alto na mera possibilidade é a criação. O artista é um criador. Só quando, depois de seu grande drama evolutivo alcançou a fase de criação estética, o homem sentiu que tudo tinha um criador, um supremo artista, realizador de todas as coisas. Deus tem sempre em sua essência o atributo de artista. Mas, eu acho que é bom ele tomar cuidado com isso daí, teologicamente, porque Deus cria no sentido metafísico de ex nihilo, do não ser ele dá o ser às coisas porque ele é o ser em si. Então, essa ideia de criação, por isso que eu falo que é uma cocriação, porque o artista ele cria a partir do pré-existente. O Deus ele cria a partir do nada. Isso que é o sentido metafísico de criar mesmo. É do não ser dar o ser. Mas, lógico que essa causa ela tem que ser já propriamente para que ela possa dar o ser para alguma coisa. Porque se uma coisa causa a si mesma, como que ela se causa em primeiro lugar se ela previamente não existia. Entendeu que não faz sentido? Então, precisa ter uma causa encausada, porque se ela for encausada, ela subsiste por conta própria, mas ela não se causa porque é logicamente implausível. Mas que é a causa de todas as coisas demais e que é necessária enquanto a causa dessas outras coisas. Então, quando a gente fala atributo do artista tem que tomar cuidado, porque senão você pode entrar numa ideia quase gnóstica do demiurgo, sabe? O Platão ele tinha essa ideia do demiurgo e ele não era gnóstico, mas o demiurgo platônico é o artífice, é o cara que é só um arquiteto que se baseia em coisas que já existem, assim como é o ser humano. Mas não é um artífice, como é no caso do Platão que copia as formas suprassensíveis. Na teologia católica, Deus cria Exlin Hilo, ele é criador, ele não é artífice, ele não é demiurgo. Quem trata Deus como demiurgo e se diz cristão, flerta com elementos gnósticos. Eu não estou dizendo nem do restante, de falar que Deus do Antigo Testamento na verdade era um demiurgo maligno, isso aí é quase um satanismo, mas é uma gnose. Então, tem até teorias de que Cristo na verdade veio para contrariar o Pai, que ele não é Logos, mas enfim, não vamos entrar nessa aspiração, só vamos terminar aqui. Só fazendo um grande parêntese, uma grande nota de rodapé. Deus tem sempre em sua essência o atributo do artista, dar vida ao inerte, da forma uniforme, da significação que nada significa, é criar, tornar real o que apenas era sonho e desejo. O artista é um criador e Deus, em quase todas as concepções religiosas que aceitam a criação, é sempre um grande esteta, um grande amante da beleza, da perfeição, porque é o artista supremo. Mas aqui uma diferença fundamental, Deus como criador não cria dando ordens novas ao que já é existente, como faz o artista, coisa que eu já falei agora. Ele cria o que recebe a forma que antes não havia antes, como tal. Muito bem. O artista reúne numa obra o que já existe, ele imprime um pouco da sua personalidade, da sua imaginação, baseada em outras coisas que ele vivenciou, observou. E também algumas criações poéticas, de certa forma, que tenham alguma simbologia por trás. O artista reúne numa obra que já existe, Deus cria o que ordenará, o que antes era nada, por isso se diz que ele criador a partir do nada e não dê nada, pois a criatura antes não era o existente, nem como parte, nem como todo. Não há uma antecedência do nada absoluto à criação divina, pois há Deus que é, para as religiões, o ser supremo. É isso. Parte 2, temos aqui a cosmovisão, visão geral de mundo. O primeiro capítulo vai ser a filosofia do condicionado, incondicionado e da relatividade. E aí a gente já vem com esse capítulo que vem entrar na parte da cosmovisão. Isso daqui dá mais ou menos, dá um pouco menos da metade, a parte da filosofia. Essa aqui é a parte da filosofia, essa aqui é a parte da cosmovisão. Mas a gente chegou na metade lógica do livro. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho curto, 20 minutinhos, porque tinha 5 páginas, poucos paralelos, muitos que a gente poderia fazer. Só realmente acrescentando no capítulo anterior. Poderia até ter gravado junto, mas vamos gravar, seguir essa sequência de separar por capítulo. Beleza? Então é isso. Terminamos essa primeira parte. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e todo o paranormal e ative o sininho das notificações. Sempre verifico o sininho das notificações. Se você acha que esse vídeo ou pelo menos essa playlist tem te ajudado, compartilhe com seus amigos. E é isso. Pai vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. Estarei orando pela sua salvação. Forte abraço.